Já de volta com Metrópolis e vamos agora conferir as estreias nos cinemas, muitos bons filmes. Começando com Acima das Nuvens, que é do diretor francês Olivier Assayat, mesmo diretor de Depois de Maio, Carlos, Horas de Verão. A ideia do filme foi da própria atriz Juliette Binoche. Ela faz o papel de Maria Anders, que é uma atriz veterana que fica perturbada quando uma jovem estrela de Hollywood vai interpretar o mesmo papel que a projetou há 20 anos no teatro. Ela fica insegura quando é convidada para dividir o palco com essa garota, que é feita pela colega Grace Moritz. Ela encontra, então, um apoio na sua assistente, que é o papel da Kristen Stewart, de O Crepúsculo, que está ótima nesse papel. Ela encontra aí ajuda para enfrentar o seu passado, para confrontar o seu passado de grande atriz. Deu muito certo esse embate entre as duas, entre a Binoche e a Kristen Stewart. No caso, a atriz madura, feita pela Binoche, está, vamos dizer assim, meio que apaixonada pela assistente. O próprio Olivier Assayat admite que o filme dele tem conexões com o famoso filme do Bergman, o Persona, porque envolve atrizes, três atrizes, e tem essa conexão, né, teatro e cinema, que o Bergman era mestre nisso. Foi intencional o que o Olivier Assayat fez. Agora, um filme que está sendo muito esperado, foi considerado um dos melhores filmes que estreou no ano passado nos Estados Unidos. Se chama Whiplash. Aqui no Brasil ganhou um subtítulo de Em Busca da Perfeição. É de um diretor novo, ele é mais conhecido como roteirista, é o segundo filme dele. É o Damien Chazelle. Nós já temos imagens aí para rodar do filme. Olha, prestem atenção, porque já no próprio trailer dá para a gente perceber o nível de atuação que a gente vai encontrar. O Damien Chazelle é roteirista de O Toque de Mestre, por exemplo. Foi considerado, como eu já falei para vocês, um dos melhores filmes de 2014. Ganhou dois prêmios no Festival de Sundance. Melhor filme segundo o público e melhor direção. O ator mais jovem, que é esse que está aparecendo aí, que faz o baterista, é o Miles Teller, que é conhecido por seus papéis na série Divergente. Ele faz o Andrew, que é um jovem baterista que sonha em se tornar o melhor baterista de todos os tempos. Ele quer entrar na história da música norte-americana. Só que ele tem que enfrentar um carrasco, que é esse que aparece aí, que é o professor de música dele, que tem métodos abusivos. Se o Miles Teller já, vamos dizer assim, chama a atenção pela atuação dele, que está muito acima da média, o J.K. Simmons, que faz, como vocês estão vendo aí, o professor dele, arrasa, ganha o filme. É a grande atração do filme numa atuação de tirar o fôlego, tanto que ele foi indicado ao Globo de Ouro, por esse papel. Provavelmente vai ser indicado também ao Oscar. E sabe-se lá, pode ganhar, tanto o Globo de Ouro como o Oscar. Vamos aguardar. O Globo de Ouro é agora no domingo, às 11 horas da noite, no TNT. Falando em Globo de Ouro, um outro filme que também vai concorrer ao Globo de Ouro, que está em pré-estreia no Brasil, em pré-estreia, mas está todos os dias em pré-estreia, até a semana que vem, portanto vocês podem conferir, é Leviathan, que é o indicado da Rússia para o Oscar de filme de língua estrangeira. Está entre os nove selecionados, com certeza vai entrar entre os cinco. Também indicado ao Globo de Ouro, nessa mesma categoria. A direção é do russo Andrei Izveghtevs. O filme é uma espécie de sátira política, mostra a luta contra o abuso de autoridades e contra injustiças. Ele fala muito de corrupção e tem um alvo certo, que é a Rússia do Vladimir Putin. Na trama nós temos aí um mecânico, que é o Colia, que ele é pressionado a deixar a casa dele, onde ele tem a própria oficina mecânica dele, lá ele vive com a mulher, vive com o filho. Por que ele é pressionado a sair desse lugar? Porque tem um empreendimento da prefeitura que quer confiscar aquele terreno. Segundo a crítica do jornal inglês The Guardian, é uma obra-prima. O filme ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cannes em 2014 e ganhou o prêmio da crítica aqui na Mostra Internacional de Cinema. A crítica elegeu este o melhor filme da mostra. E se você quer ver outros filmes que estão passando nos cinemas aqui e que estão concorrendo em uma categoria do Globo de Ouro, vocês podem assistir os seguintes. Fora esses que eu já citei, tem ainda o filme Ida, que concorre também ao melhor filme de língua estrangeira, concorrendo pela Polônia. Tem Boyhood, que é um filme maravilhoso, um dos melhores que eu vi no ano passado, do Richard Linklater, concorrendo na categoria filme-drama. Tem o Abutre, que também é ótimo, indico para vocês assistirem, graças à ótima atuação do Jake Gyllenhaal, que está concorrendo ao Globo de Ouro de melhor ator. E tem, para quem gosta de animação, Operação Big Hero como melhor longa de animação. Ok? Bom, o Metrópolis faz um intervalo prestando uma homenagem ao ator australiano Rod Taylor, que morreu aos 84 anos. Na longa carreira que começou nos anos 50, o Taylor fez filmes como A Máquina do Tempo, Um Domingo em Nova Iorque e Bastardos e Inglórios. Mas o grande papel foi no suspense Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. Máquina, 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 Máquina. Máquina, 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 Máquina.